Música 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 Convidamos o senhor Presidente da República, acompanhado das demais autoridades, para participarem do descerramento da placa alusiva que marca o lançamento da pedra fundamental da futura sede do Colégio Militar de São Paulo Música 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 O senhor comandante militar do Sudeste fará uso da palavra Música 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 com a finalidade de iniciar as obras no mais curto prazo. Infelizmente, o projeto tornou-se inviável nos anos que se seguiram, por razões que independiam do Exército, tendo, em consequência, aquela área sido destinada a outras instalações de interesse da Força. A retomada do projeto viria a ocorrer no ano de 2016, quando o Comando Militar do Sudeste e o Departamento de Educação e Cultura do Exército foram encarregados de constituir um grupo de trabalho para estudar a viabilidade do funcionamento do Colégio Militar nas instalações do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, localizado em área próxima do local em que estamos. A confirmação de sua viabilidade veio ao encontro dos interesses da sociedade paulista e foi reforçada pela determinação do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, quando, ainda em campanha, anunciou que apoiaria a construção de um colégio militar em São Paulo, o que veio a se concretizar com sua eleição. Em 2018, o senhor general Vilas Boas, então comandante do Exército, editou a portaria 1694, de 8 de outubro, criando o tão aguardado Colégio Militar de São Paulo. Em 2019, continuamos de forma entusiasmada os esforços que concorreram para materializar os anseios de todos aqueles que nos antecederam, celebrados nos eventos que estamos presenciando. Agora, em 2020, no dia de hoje, o 14º Colégio Militar do Brasil iniciará suas primeiras atividades escolares, temporariamente no próprio CPR de São Paulo, até que as instalações definitivas sejam construídas neste campo de Marte. Nosso planejamento é para que isto ocorra até o final de 2022, de forma que o ano letivo de 2023 já se desenvolva nas novas instalações. Isto só vem sendo possível graças ao apoio do Comando da Aeronáutica, na pessoa do Tenente Brigadeiro Bermudes, seu comandante, que se empenhou decisivamente para viabilizar a seção deste terreno, que ainda abriga, em parte dele, instalações da Força Aérea Brasileira. Gostaria de destacar também, com a permissão do Tenente Brigadeiro Bermudes, o papel do Tenente Brigadeiro Damasceno, Secretário de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica, que agilizou com o máximo de boa vontade e atenção todas as tratativas e iniciativas relacionadas à transferência do terreno. A Secretaria de Patrimônio da União, por meio do seu representante em São Paulo, também fez sua parte, dando celeridade ao processo. No mesmo sentido, a união de esforços entre as Forças Armadas e a sociedade paulista, tendo o propósito de realizar a magnífica obra que aqui se irá construir, fica bem caracterizada com a parceria oferecida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente, doutor Paulo Skaff. Conforme o protocolo de intenções, hoje assinado, a Fiesp se compromete a elaborar e doar os projetos básico e executivo do Colégio Militar de São Paulo, além da sua maquete, aqui apresentada, ao Exército Brasileiro. Por isso, a Fiesp e seu presidente, nossos mais efusivos agradecimentos. Lançamos hoje a pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo, na presença de nosso presidente e de distintas autoridades civis e militares. Este ato materializa o início desta grande edificação de ensino do sistema Colégio Militar do Brasil. Esta pedra foi trazida do maciço de Itatiaia, de onde também se originou a pedra fundamental da Academia Militar das Agulhas Negras, escola formadora dos futuros líderes da Força Terrestre. O Marechal José Pessoa, idealizador da AMAN, quis que aquela pedra, representando o enorme maciço, significasse a solidez da formação do oficial do Exército Brasileiro. A pedra lançada aqui no dia de hoje busca esse mesmo propósito, simbolizar a solidez da formação dos jovens que estudarão no Colégio Militar de São Paulo, especialmente pelos valores que a eles serão transmitidos. Pretendemos que o Colégio Militar de São Paulo seja uma referência de educação em nosso país, capaz de bem encaminhar nossos jovens para suas destinações futuras. O Exército Brasileiro agradece a todos que têm empregado seus melhores esforços para que isto ocorra. Ao presidente da República, pelo apoio imprescindível desde o início do seu governo, tendo já destinado a maior parte dos recursos orçamentários necessários para a consecução do projeto. A Força Aérea Brasileira, pela transferência deste belo terreno que irá abrigar o Colégio Militar. A Prefeitura de São Paulo e ao senhor prefeito, aqui representado pelo secretário de Justiça, doutor Rubens Rizek Júnior, pela parceria que tem permitido a viabilização deste sonho, inclusive com a anuência para a realização do projeto neste local e pelo compromisso de incluí-lo no regime especial de aprovação de projetos. Sem o apoio de todos aqui presentes e de outros que aqui não estão, este sonho jamais estaria se tornando realidade para a sociedade paulista e a família militar. Juntos sempre seremos mais fortes. Bandeirantes, tudo pelo Brasil. O senhor comandante da aeronáutica fará uso da palavra. Senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, autoridades já nominadas pelo cerimonial, senhoras e senhores presentes a esta belíssima cerimônia, brindada com a famosa chuva, que já não é uma garoa deste belíssimo Estado de São Paulo. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Como comandante da aeronáutica e por ter parte da minha educação, fundamentada nos bancos escolares do Colégio Militar do Rio de Janeiro, sinto-me verdadeiramente feliz em assistir hoje, neste local, materializado o sonho do lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo. O ideal de criação dos colégios militares foi ferrenhamente defendido por Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que, por coincidência, nasceu na fazenda de São Paulo, no Taquaru, local que abriga o Parque Histórico Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Desde então, foram muitas lutas e 13 colégios militares criados, até que, no final de 2018, logo após a sua eleição, o presidente Jair Bolsonaro, num de seus primeiros contatos esforços com a Força Aérea, deu-nos a missão de juntar-nos aos esforços no sentido de concretizar a implantação do Colégio Militar de São Paulo. Ordem esta, reforçada também pelo ministro da Defesa, general de Exército, Fernando Azevedo e Silva. Naquele incenso, foi evidenciada a imperiosa necessidade de empregar o melhor de nossas energias e possibilidades, visando atender ao antigo anseio do Exército Brasileiro e, principalmente, da sociedade paulistana, de ver instalada na terra da garoa uma unidade de ensino de excelência, com o objetivo de assegurar a formação do cidadão e de despertar vocações para a carreira militar. De todas as comissões instaladas pelo Comando da Aeronáutica, para tratar dos assuntos relacionados à área escolhida, localizada aqui no campo de Marte, o mais importante foi a que buscava a melhor alternativa que a tendência demanda para a construção do futuro Colégio Militar de São Paulo. A fim de atingir esse objetivo, a Força Aérea Brasileira transferiu três de suas organizações militares que se encontravam nesta área, uma de ensino, uma de segurança de voo e uma voltada à área de logística. Depois de vários esforços de entendimento que uniu o Exército Brasileiro, representado pelo então Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Luiz Eduardo Ramos, atual Ministro-Chefe da Secretaria de Governo, e o atual, o General de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, o Comando da Aeronáutica, tendo como presidente da comissão, criada para este fim, o Tenente Brigadeiro Marcelo Cantes Damasceno, e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, foi disponibilizada uma área de aproximadamente 82.500 metros quadrados, em posição privilegiada devido às suas características de localização, centralização, facilidade de acesso e disponibilidade de espaço para comportar as estruturas necessárias ao funcionamento de uma escola de qualidade, com dimensões que atendesse a demanda. Particularmente, acredito que a implantação de colégios como este contribui decisivamente para a edificação de um Brasil cada vez mais próspero, justo e soberano. Assim, estou certo de que as sementes hoje lançadas neste solo fértil, generoso e multiético, frutificarão em termos de crescimento mútuo, progresso e bem-estar. Sem dúvida, o que vemos aqui hoje é um belo exemplo de interoperabilidade entre nossas forças, que fortalece o braço forte, estende a mão amiga e impulsiona as asas que protegem o país. Rogo a Deus que todos os nossos esforços sejam capazes de legar às gerações do porvir valores tão fortes quanto aqueles que herdamos de nossos antecessores e que juntos possamos dar continuidade ao voo desta gigantesca aeronave chamada Brasil, rumo a um futuro digno para todos. Por fim, gostaria de cumprimentar a todos aqueles que dedicaram o melhor de suas energias para que este dia passasse para a história de nossas instituições, materializando o início do ano de 2020 por meio de uma lembrança ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ministro de Estado da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, ao qual será entregue posteriormente, ao comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Pujol, e ao presidente da Fiesp, doutor Paulo Skaff. Peço agora ao tenente Brigadeiro Damasceno que faça também a entrega das lembranças ao general de Exército Ramos, com quem iniciou o projeto da construção do Colégio Militar de São Paulo, e ao general de Exército Amaro, com quem concluiu o projeto que nos traz até aqui no dia de hoje. Estas lembranças, apesar de pequenas no que diz respeito ao tamanho físico, carregam todo o simbolismo do feito celebrado hoje, e farão com que este dia seja eternizado em nossas memórias. Muito obrigado. Obrigado. O senhor presidente da República fará uso da palavra. Como todos já estão molhados, eu acho que eu posso falar por uns 40 minutos sem problemas. Senhores, senhoras, autoridades já nominadas, não existe um momento mais gratificante do que esse, do que lançarmos uma pedra fundamental para a feitura de uma escola comprovadamente de qualidade. Seria ironia, mas é uma grande verdade. Conversando com o ministro Vontalbi, agora há pouco, sobre as notas no Brasil na prova do PISA. Ironicamente falando, o Brasil chegou a uma situação na educação que não pode ser ultrapassada por mais ninguém, porque já estamos no último lugar. E essa prova do PISA foi realizada em 2018, antes do nosso governo. Apesar de um tempo bastante curto, com toda a certeza, melhoraremos, sim, muitas posições para a próxima prova, que será realizada em 2021. E deixe bem claro também, se deixarmos, nessa prova do PISA, apenas os alunos de colégios militares, das escolas militarizadas, como a de Goiás, por exemplo, do governador Caiado, o Brasil estaria entre os 10 do mundo. Por isso, oito dos nove governadores do Nordeste não aceitaram a escola cívico-militar. Para eles, a educação vai indo muito bem, formando militantes e desinformando, lamentavelmente. Aqui no Sudeste também, tivemos dois governadores que não aceitaram. Entendemos perfeitamente. A questão político-partidária não pode estar à frente da necessidade de um país. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. Estou com 64 anos de idade, apresada Regina Duarte. Fui criado ao lado aqui de São Paulo, na região do Vado Ribeira, a região mais pobre do Estado de São Paulo, cuja economia, basicamente, é a banana. Sem cursinho, sem nada mais, além de uma boa biblioteca pública e de bons professores, onde podiam, naquela época, exercer sua autoridade, prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e 38 vagas estavam à disposição no Brasil. E esse jovem, do Vado Ribeira, foi aprovado. É uma prova. Quando o ensino é levado a sério, como era no passado, nós podemos atingir o local que sonhamos para cada um de nós. Quero lembrar também aqui do Paulo Skaff, presente aqui. Uma das reuniões que fiz com empresários de São Paulo. Nesse momento, era uma pré-campanha ainda. Nada estou cobrando do Paulo Skaff, apenas chamando para testemunhar. Acabei essa reunião um ano antes das eleições, repito, numa pré-campanha, onde alguns empresários se empolgaram comigo e falaram que queriam contribuir para a minha campanha. Eu falei, Paulo Skaff, quero dinheiro sim, mas depois das eleições. Por que depois das eleições? Porque eu quero que vocês colaborem para construir o nosso Colégio Militar de São Paulo no futuro. parecia que era uma profecia, mas é uma grande verdade. Paulo Skaff, presente, endossou isso. Skaff, obrigado pelo apoio, pela consideração, por tudo que você fez até o momento. Temos, em grande parte, o necessário para a construção desse colégio, previsto no orçamento. Mas, se algo precisar, não deixaremos de nos socorrer dos empresários de São Paulo, que bem sabem que é uma boa formação de profissionais que passam pelo ensino básico, ensino médio, e muito contribuirá para com a nossa economia no futuro. Assim sendo, indo para o encerramento, prezados comandantes, a Marinha, do nosso Exército, da Aeronáutica, especial da Aeronáutica, presente aqui, por essa sessão desta área, que não é de Vossa Excelência, é do Brasil. E Vossa Excelência bem interpretou esse nosso sentimento. Acima do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, está o nosso Brasil. E Vossa Excelência, de pronto, prontificou-se de modo que este sonho se tornasse realidade. Obviamente, passa pelo Exército Brasileiro. Comandante Vilas Boas, logo após o primeiro turno das eleições de 2018, resolveu aqui baixar uma portaria nesse sentido. e, se me permitem, quando estiver pronto, eu virei aqui com Vilas Boas para inaugurar esse complexo, que, com toda certeza, terá, pelo menos, de forma honorífica, o seu nome. Complexo Educacional, Cultural e Esportivo, eterno comandante do Exército, Vilas Boas. Meus senhores, minhas senhoras, mais ainda, este colégio abrigará filho de todos. Militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis, de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos, todos, aqui terá espaço para todos. Eu só peço a Deus que tenha força, de modo que o critério para adentrar o Colégio Militar seja a meritocracia, porque todos nós somos iguais. Não interessa a cor da nossa pele, a nossa religião, seja lá o que for a questão social também. Somente dessa maneira podemos unir o nosso povo num só ideal que é o de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Obrigado.